Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Veja agora se não está tudo claro. Hã? Está tudo claro para você agora? Maior doador da campanha de Lula é palestino e vive no Brasil desde 1979. Vamos entender. Vamos entender. Vamos lá. O Lula, para os petistas, que petistas, você sabe que o petista, ele, infelizmente, são pessoas que têm sofrido lavagem cerebral. Então, o petista, o cara que é o militante petista, ele sofre de lavagem cerebral e não consegue pensar por si só. Então, o Lula tenta mostrar ao petista que ele é humanitário. O Lula, ele tenta mostrar ao petista que ele está muito preocupado com as crianças e mulheres em Gaza. Ele está muito triste porque essas pessoas estão morrendo. e isso que o Lula tenta passar para os petistas. Sendo que o mesmo Lula que diz que Israel está cometendo um genocídio em Gaza é o mesmo Lula que apoia o Putin na guerra na Ucrânia. A guerra da Rússia com a Ucrânia matou muito mais pessoas do que a guerra de Israel em Gaza. O povo ucraniano, ele não tem pena? O povo ucraniano pode morrer? Não é genocídio? O povo ucraniano não tem problema se ele morresse? Mulher, criança, não tem problema? Aí outro. Maduro. A ONU acabou de dizer no seu relatório que Maduro assassinou 7 mil pessoas. 7 mil pessoas assassinadas na Venezuela. Mais de 7 milhões de pessoas abandonaram a Venezuela. O Lula está dizendo que Israel é genocídio e Israel está separando o povo. Maduro está separando. São 7 milhões. um país pequenininho, pessoal. 7 milhões já saíram. Aí o que acontece? Você viu o Lula criticando o Maduro e chamando o Maduro de genocida? Não. Você viu o Lula chamando o Putin de genocida? Não. O Lula só chama Israel de genocida. Sim. Então, isso prova a você que não existe preocupação humanitária do Lula. O que existe são interesses que agora estão revelados. é interesse econômico. O que importa para o Lula é encher o bolso dele. O Lula não se importa... No Brasil, são assassinadas entre 40 e 50 mil pessoas por ano. O Lula está reclamando que em uma guerra se morreu 30 mil pessoas em Gaza. No Brasil, morrem-se por ano 40, 50 mil. O Lula está preocupado com o brasileiro? Não. O Lula está preocupado com as crianças em Marajó? Não. O Lula disse que isso é tudo mentira. Que era fake news. Então, você vê quem é o Lula. Agora, se o cara é petista e ele começar a buscar a verdade, ele começa a ver e fala caraca, mano. Faz sentido. O que o Fábio está falando faz sentido. Porque quando a pessoa é humanitária, quando a pessoa realmente se preocupa com crianças e mulheres, ele se preocupa com todas as crianças e com todas as mulheres. Não é uma preocupação seletiva. Não é uma preocupação de mulheres em Gaza. É uma preocupação de mulheres period. É uma preocupação de crianças period. Se eu estou preocupado com as crianças que estão morrendo em Gaza, eu estou preocupado com as crianças que estão morrendo na Ucrânia. Eu estou preocupado com as crianças que estão morrendo na Venezuela. Eu estou preocupado com as crianças que estão morrendo no Brasil. Eu estou preocupado com tudo isso. Mas o Lula que está preocupado com as crianças não é o Lula que está colocando uma obrigatoriedade em todas as crianças? Hã? Uma obrigatoriedade que no mundo todo não existe. Você sabia que só no Brasil existe essa obrigatoriedade? E você sabe. Eu não estou falando contra ou a favor. Estou falando de uma obrigatoriedade que só existe no Brasil. Por que os Estados Unidos não existem essa obrigatoriedade? Por que nenhum outro país existe isso só no Brasil? Então você entende o que é o Lula. Então o Lula, ele sempre foi a mesma pessoa. O Lula é um fascista. O Lula é sim agora, está provado um antissemita, propagador de ódio. Só que, se você pergunta a qualquer petista que está na nossa live agora, você pergunta para ele, ô petista, me diz aí uma coisa que o Lula fez. Ele não sabe responder. Porque Lula não fez nada. Então não é porque o petista não sabe. É porque Lula não fez nada. Então ele não tem o que saber. Então o ponto é, o que o Lula pode se fazer para continuar enganando o petista? Ele precisa de um Bolsonaro. O Lula precisa atacar o Bolsonaro todos os dias. O Lula precisa atacar Israel, atacar Bolsonaro, atacar qualquer tipo de pessoas. Por quê? Porque ele não tem como mostrar plano de governo. O Lula atacou as pessoas que supostamente tinham atacado Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Você sabe que foi uma mentira. Essas pessoas não bateram no filho do Alexandre de Moraes. Mas o Lula as atacou. O Lula ataca Bolsonaro. O Lula ataca Bolsonaroista. O Lula ataca Israel. Por quê? Porque é a única forma dele se sustentar no governo. Porque se não existir Bolsonaro, se não existir alguém para Lula atacar, Lula terá de dizer o que ele está fazendo de bem para o Brasil. Lula terá de dizer para você o que ele fez para que as pessoas tivessem emprego. O que ele fez para melhorar a saúde do povo. O que ele fez para melhorar a educação. O que ele fez para trabalhar no saneamento básico brasileiro. O que ele fez para mudar a vida do povo brasileiro. E ele não tem resposta para nada disso. Porque ele não fez nada disso. O Lula não fez absolutamente nada. O Lula tem um ano e três meses no Brasil. E ele é um incompetente que não fez nada. A única coisa que ele faz é arrecadar mais impostos. Para poder dar o pix para Globo. E poder usar esse dinheiro dos impostos para comprar mais emendas. Para fazer mais trabalhos sociais. E tentar assim comprar o amor do povo. O Lula é como aquele marido traidor. Aquele marido que vai na zona. Trai a mulher. Mas chega em casa com presente. O Lula é isso. O Lula é aquele cara que trai o pobre. Trai o pobre. Toma champanhe. Come caviar. Fica nos hotéis mais caros do mundo. Gasta um bilhão em viagem. Mas quando chega no Brasil. Ele chega com um presentinho. Porque ele traiu o seu povo. O presentinho dele é um saco de arroz. É uma migalha que cai da mesa. Para que essas pessoas abracem essa migalha. Aí o povo se acostuma a ser pobre. E dependente do governo. Eles se acostumam. É igual um morador de rua. Que se acostumou a viver na rua. Ele não quer mais responsabilidade. Não quer mais acordar cedo. Não quer mais ter que tomar banho. Não quer mais ter que trabalhar. Ele não quer responsabilidade. Acostumou a viver na rua. Então é isso. Existem estados no Brasil. Que existem mais pessoas recebendo benefícios. Do que pessoas trabalhando. Imagina. Olha a situação. Mais pessoas recebendo benefícios. Do que pessoas trabalhando. Essas pessoas que recebem benefícios. Elas não tem mais estímulos para viver. Elas desistiram da vida. Elas querem ficar recebendo estímulos. Para o resto da vida. Não querem mais ter responsabilidade. De acordar cedo e trabalhar. E vencer na vida. Então o governo Lula. Tira isso de você. Tira a sua vontade de crescer. Cara, eu sou um exemplo para você. Do que é o capitalismo. Eu nasci e cresci na favela do Rio de Janeiro. Hoje eu moro na Califórnia, cara. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Mas o que fez eu vir para a Califórnia. E vencer nos Estados Unidos. É o capitalismo. É a vontade de vencer. É buscar oportunidade. Que no Brasil o Lula nunca vai dar oportunidade. Porque o Lula quer que o povo seja um bando de zumbis. É igual o pessoal que é dependente de craque. As pessoas que são dependentes de craque é muito triste. E o brasileiro é dependente do auxílio do Brasil. Eles são dependentes. Eles não querem mais acordar cedo para trabalhar. Não querem mais tomar banho. Não querem mais fazer. Não acreditam mais um crescimento. É isso que a esquerda faz. E esse é o trabalho da esquerda no mundo todo. No mundo todo. Mas está aí. Está aí o porquê. O maior doador da campanha de Lula é palestino.